Então, boa tarde, Pedro, professor Pedro, boa tarde a todos os presentes. Vamos para ter o professor Pedro hoje conosco nesse seminário da pós-graduação, no dia de hoje. E eu queria, antes de tudo, antes de fazer a apresentação do Pedro, agradecer pela gentileza em ter aceitado o nosso convite. E como eu comentei já na nossa conversa inicial, a presença do professor Pedro aqui é extremamente estratégica, porque ele fecha, quer dizer, ele contribui e acaba fechando um bloco de seminários associados à bioquímica e computacional. Então, eu acho isso fantástico, porque dá uma visão bem atual do que tem sido feito hoje em dia na área de bioquímica e computacional, a modelagem de sistemas biológicos. O professor Pedro atua também na parte de informar, uma pesquisada sobre o que ele tem feito atualmente. Ele tem ido para a parte também de, na verdade, de proteínas, de cobras, enfim, buscando sistemas que possam coibir, ou seja, inibir o efeito de veneno, enfim. Então, é uma pessoa extremamente versátil e um pesquisador de muitíssima qualidade. Que tem um laboratório fantástico na Universidade do Porto, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. O laboratório, na ocasião, não consegui falar com o Pedro, mas o laboratório, o grupo é fantástico. E falando um pouco sobre o Pedro, sobre a formação acadêmica do Pedro, o Pedro é formado em química pela Universidade do Porto e depois de um período atuando na educação secundária, acho que em Portugal chamam de educação secundária, né? Que no Brasil é educação médio, mas em Portugal é educação secundária. Ele realizou seu doutoramento também no Universidade do Porto e, desde então, enfim, logo depois ele assumiu, enfim, começou sua carreira independente no Universidade do Porto. E é, de fato, uma das pessoas, um dos pesquisadores mais importantes, quer dizer, certamente é um dos pesquisadores mais importantes em Portugal e, obviamente, de proteção internacional na área de modelagem de sistemas biológicos, bioinformática, que é algo extremamente interessante, ou seja, essa comunicação entre a bioinformática e a biologia computacional é algo único, uma característica do professor Pedro, dos trabalhos que ele desenvolve. Pedro, muito obrigado pela sua participação. A palavra é toda a sua. Muito obrigado, Rodrigo, porque eu acho que a apresentação é tão gentil. O prazer é todo dele estar aqui. Eu vou, então, tentar partilhar a minha apresentação para vos mostrar. Agora, deixem-me lá ver como é que eu partilho, que eu não estou habituado a trabalhar no Teams. Tem uma seta, uma setinha do lado direito. Ok. Janela. E agora, acho que vou, vamos lá ver. Está a ver a minha apresentação? Ainda não, Pedro. Pelo menos aqui eu não estou vendo. Deixa eu ver, então. Eu acho que o compartilhamento está se iniciando, mas ele não concluiu ainda. Ok, deixa-me lá tentar outra vez. Vou partilhar o ambiente de trabalho. E agora está a ver? Sim, sim, agora sim. Está ótimo. Pronto, está a ver agora, completo, não é? Perfeitamente. Pronto. Obrigado. Pronto, então, bom dia a todos. Eu vou, então, mostrar um bocadinho, falar um bocadinho do nosso trabalho na interface entre a química, a bioquímica e os supercomputadores. Como dizia o Rodrigo, eu pertenço à Universidade do Porto, à Faculdade de Ciências, que é este edifício aqui. Suponho que estão a ver o rato, não estão? Suponho que sim. Sim, sim, sim. Pronto, este aqui é o nosso laboratório, aqui é este corredor, o Rodrigo já deverá conhecer. Portanto, basicamente, nós não temos um laboratório computacional experimental como este. O nosso laboratório é, basicamente, um laboratório computacional. Aqui, eu gostaria de mostrar um bocadinho o que é que são supercomputadores. Portanto, supercomputadores, que são os nossos laboratórios, são, basicamente, computadores ligados entre si. Por exemplo, este Cray-A1 é um dos primeiros supercomputadores. Eram um conjunto de computadores muito grandes, ligados entre si, de modo a funcionarem como um só. Ou seja, não é como um único computador. É dos anos 70. Tinham os sofásinhos à volta. As crianças podiam entrar lá para dentro. Na altura, nos anos 70, era o máximo da sofisticação. Agora, este supercomputador, o Cray-A1, já tem menos poder de cálculo que um telemóvel. Mas, na altura, era realmente uma invenção extraordinária. Hoje em dia, os supercomputadores são mais assim com este aspecto. São armários grandes, mais ou menos com 2 metros de altura, e cada armário está cheio de computadores individuais. Por exemplo, um dos supercomputadores em que nós fazemos os nossos cálculos é este. Isto parece uma igreja. Foi uma igreja em tempos passados, mas a Universidade de Barcelona pediu ao Bispo de Barcelona a igreja, e o Bispo desconsagrou a igreja. Portanto, o Bispo fez uma reza e a igreja deixou de ser terreno sagrado e agora podem fazer lá tudo. E foi lá colocado um supercomputador europeu, que é o Mare Nostrum. Isto é o interior da igreja, ficou muito bonito. Aqui é a porta de entrada para o Mare Nostrum e aqui dentro, como vocês podem ver, como podem ver, estão muitos computadores ligados entre si. Isto é um supercomputador da União Europeia. Está fechado uma caixa de vidro para facilitar a refrigeração e se vocês forem químicos ou biquímicos computacionais podem concorrer em projetos a tempo de supercomputação e deixam-vos usar uma parte do supercomputador. Este aqui é o de supercomputador europeu, está na Suíça. É um IBM Blue Gene. Aqui podem ver que cada uma destas lâminas individuais é um computador. Tem uns 70 cm de largura e talvez 1,20 m de profundidade. cada um destes computadores tem duas motherboards. Cada motherboard tem dois processadores. Cada pessoa pode ter, por exemplo, 48 núcleos. Portanto, podem ter quase 100 núcleos em cada gaveta. 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. E todos estão ligados entre si para funcionar como um só. Um supercomputador tem milhões de núcleos. Vocês podem ver o vosso trabalho computacional. Ele pode distribuir por todos estes computadores, resolver uma parte em cada computador e depois devolver o resultado. Estas grelhas são para a refrigeração, que é um problema grave nos supercomputadores. Os supercomputadores aquecem de muito. Este é outro supercomputador, o Great Titan, em que nós fizemos cálculos. Pertence aos Estados Unidos, ao laboratório de Oak Ridge, mas agora ele está desativado. Tinha cerca de 1 milhão de núcleos na altura. Portanto, uma pessoa será mais ou menos do tamanho desta letra T. Para terem bem a noção de quantos computadores estão em toda esta infraestrutura. Eram 2.5 milhões de núcleos. E, portanto, estes dois computadores são muito eficientes. Este, neste momento, é o segundo mais rápido do mundo. O IBM Summit. também está nos Estados Unidos. Está no mesmo laboratório que o Great Titan. Veio substituir o Great Titan. Os americanos investiram muitos, cerca de 200 a 300 milhões de dólares para o construir, para ser o computador mais rápido do mundo. Mas poucos meses depois de ser construído, os japoneses construíram outro, o Fujitsu Fugaku, que se tornou mais rápido do mundo. E, portanto, os americanos ficaram em segundo lugar. O custo do supercomputador é cerca de 200 a 300 milhões de euros. Mas o custo de manutenção é o mais elevado. Só cerca de 20% do custo é que é o supercomputador. A infraestrutura e a manutenção são 80% do custo. Portanto, nos seus 5 anos de vida, um supercomputador como este custa cerca de 1.000 milhões de euros. E, portanto, são computadores nacionais ou supranacionais. A União Europeia tem uma rede, financiou vários supercomputadores e os investigadores depois acedem mediante projetos que fazem para ganhar tempo de cálculo. Em vez de ganharem dinheiro, ganham tempo de cálculo que também representa dinheiro. E o que é que nós fazemos com os supercomputadores? Uma das coisas que fazemos são mecanismos de reação enzimática. Nós tentamos perceber nas enzimas o mecanismo de reação. Como é que os átomos são trocados? Como é que passo a passo o substrato se reforre em produto? E calcular as energias de ativação e as energias de reação para cada passo. E porque se nós percebermos o mecanismo químico e soubermos qual é o passo limitante, nós depois podemos fazer mutações na enzima para acelerar a velocidade de reação ou para fazer com que a enzima aceite um substrato diferente ou produza um produto diferente. Podemos controlar a enzima e afinar a enzima para ela fazer aquilo que nós queremos. E, portanto, isso é um dos campos em que nós trabalhamos muito. Um exemplo é a asparaginase. A asparaginase é uma enzima que é muito usada na indústria farmacêutica porque é um medicamento anticancerígeno. Isto porque as células cancerígenas precisam de muita asparagina e a asparaginase converte a asparagina em aspartato. Portanto, a asparaginase gasta a asparagina. E as células cancerígenas morrem por falta da asparagina. Ou então, na indústria alimentar porque a asparagina nos alimentos é transformada em acrilamida quando eles são cozidos. Por exemplo, comidas à base de amido como batatas, bolachas, biscoitos que são aquecidos a 120, a 140 graus quando são cozinhados produzem a acrilamida que é cancerígena. E então, a indústria alimentar usa asparaginase para retirar asparagina da comida. E para fazer engenharia na asparaginase para tornar mais rápida, nós estudámos o mecanismo de reação desta enzima que era muito diferente do que estava proposto. Aqui neste filme pode-se ver animadamente os resultados do cálculo. Mostra-se que uma molécula de água até posso fazer mais devagar. esta molécula de água vai ser desprotonada por esta lisina 162 e fazer um ataque nucleofílico ao grupo amina dasparagina ou amida. Depois disto acontecer a lisina 162 vai transferir o protão para a trionina 89 que transfere para o grupo NH2 e elimina amónio. e assim se olharem para aqui a asparagina está transformada em aspartato. Na espartato ao princípio tinha uma asparagina e ao calcular o mecanismo ao nível atómico conseguem saber o passo limitante e saber quais são os resíduos da proteína que estabilizam o estado de transição limitante ou que não estabilizam ou que prejudicam e assim fazer a engenharia enzimática para melhorar a eficiência da enzima. Esta enzima aqui por exemplo é a enzima proteína disulfilisombrasa é uma enzima envolvida no enrolamento correto das proteínas. Quando esta enzima funciona mal as outras proteínas têm um mau enrolamento ela corrige as pontes de sulfureto erradamente formadas e é uma enzima muito importante. E também estivemos vários anos a estudar o seu funcionamento e neste momento através da computação conseguimos saber exatamente passo por passo como é que a enzima funciona e sabemos controlar a sua ação no enrolamento de outras proteínas. Um estudo interessante que tivemos a fazer nos últimos anos foi na protease do HIV-1 porque descobrimos que a protease do HIV-1 tem dois mecanismos de reação com barreiras iguais. Nós vemos aqui esquematicamente o caminho A e o caminho B que se dão por mecanismos diferentes e que são interconversíveis e geram o mesmo produto por dois mecanismos alternativos que é uma coisa rara. Basicamente o que é que acontece? Uma molécula de água vai atacar a ligação peptídica do substrato trata-se uma protease que leva ligações peptídicas. e este exime tem dois aspartatos no centro ativo. E no mecanismo de dois aspartatos um aspartato retira o prótão à molécula de água que ataca e o outro aspartato dá um prótão ao oxiarião. No mecanismo de um só aspartato o mesmo aspartato desculpem tira a molécula de água e dá o prótão. Por exemplo este mecanismo é um mecanismo de dois aspartatos. Temos aqui a molécula de água que vai lentamente atacar o carbonilo está aqui a atacar o carbonilo vai perder um prótão para este aspartato aqui de baixo já está a atacar o carbonilo e perdeu um prótão para o aspartato aqui de baixo e o outro aspartato dá o prótão ao oxiarião. No mecanismo com um aspartato é o mesmo aspartato que dá tira o prótão à molécula de água e dá o prótão ao oxiarião. Vamos ver de princípio a molécula de água vai perder um prótão para este aspartato e ele vai dar outro ao oxiarião. E portanto nós conseguimos perceber que há pela computação que o mesmo produto pode ser obtido por dois mecanismos diferentes e as barreiras são iguais o que significa que devemos contribuir ao mesmo tempo para o mesmo mecanismo químico. Isto é uma coisa muito rara em enzimas. Também estudamos a dinâmica molecular de proteínas e membranas. Por exemplo aqui temos a ciclase oxidoescolero que é uma proteína periférica que está ligada a uma membrana e que nós podemos inibir mas o substrato dela está dentro da membrana e precisa de entrar no centro ativo por um túnel que a proteína tem em contato com a membrana e sem se fazer simulações é muito difícil de perceber qual é a molécula que consegue liberar da membrana pelo túnel para dentro do centro ativo e as simulações moleculais permitem observar estes fenómenos à escala atómica e perceber melhor como eles se desenrolam para poder ajudar na síntese de moléculas bioativas outra área que trabalhamos muito é a mutagénese computacional nós basicamente quando queremos saber como é que duas proteínas se unem e quais são os resíduos de uma proteína que são fundamentais para unir a outra proteína o que se faz experimentalmente é mutar os resíduos por alanina porque isso retira a cadeia lateral do resíduo e medir a energia de Gibbs associação no mutante com alanina e na enzima nativa e assim se vê quanto é que cada resíduo contribui para a associação nós temos um método que permite fazer mutação computacional por exemplo temos a proteína azul e a proteína vermelha que fazem um complexo e aquelas bolas amarelas são resíduos que quando foram mutados por alanina não afetaram a associação das proteínas as bolas laranja correspondem a resíduos que quando foram mutados afetaram muito a associação das duas proteínas e vocês podem ver quando nós abrimos as duas proteínas assim como se fossem duas mãos que os resíduos laranja da proteína vermelha encaixam nos resíduos laranja da proteína azul o que significa que se colocarem uma pequena molécula nesta cavidade aqui da proteína azul conseguem impedir a associação das duas proteínas porque estão a atingir a zona fundamental para a associação que é esta zona marcada à laranja este tipo de mutagênese experimental pode-se fazer mas é demorada e complexa e computacionalmente é muito mais simples muito mais rápido e é muito preciso também trabalhamos muito na descoberta de fármacos em que pegamos em bibliotecas de compostos com milhões de compostos e testamos um a um como é que eles encaixam no centro ativo dos nossos receptores biológicos e portanto usamos técnicas de docking molecular e com este método conseguimos dentro de uma biblioteca com milhões de compostos prever quais serão os compostos que se ligam ao receptor com maior afinidade e esses compostos que se ligam ao receptor com maior afinidade depois são testados experimentalmente e validados para os seus propósitos terapêuticos outro fenómeno importante que estudamos é a absorção de fármacos muitos fármacos passam por transportadores para dentro do nosso organismo mas outros passam por difusão passiva ou seja eles têm que atravessar membranas biológicas e atravessar membranas biológicas é algo que muitas vezes é difícil e demorado então nós simulamos a passagem de fármacos através de membranas biológicas o que podem ver aqui com estas bolinhas azuis são moléculas de água isto no meio é uma bicamada uma membrana celular em vermelho estão os grupos de fosfato e os grupos positivos portanto as cabeças polares dos fosfolípidos amarelo estão as causas carbonadas dos fosfolípidos aqui no meio é o interior da bicamada e aqui o que está a passar é um fármaco anti-inflamatório anti-ipirético e nós ao simularmos a difusão passiva do fármaco atrás da membrana conseguimos calcular o perfil de energia de Gibbs da passagem e a partir do perfil de energia de Gibbs que nós calculamos nós conseguimos calcular a energia de Gibbs de translocação qual é a variação de energia ao longo da membrana a partição citosol membrana quanto do fármaco que fica retido da membrana versus o citosol e o tempo médio que demora a atravessar a membrana se o tempo médio for meia hora dez minutos uma hora não tem muito mal se o tempo for em dez anos o fármaco tem que ser modificado porque quando o tomarem claro que ele vai ser eliminado antes de ser absorvido aqui por exemplo estamos a estudar uma coisa ligeiramente diferente que é a passagem de fármacos ou melhor de transportadores que carregam fármacos para dentro da mitocôndria as moléculas que estão a ver são transportadores de fármacos e eles acumulam na mitocôndria e estamos a simular a ver quais são os melhores transportadores nós fomos um transportador desculpem um transportador na água e outro no meio da membrana para melhorar o cálculo e passamos os dois ao mesmo tempo e neste momento o que estamos aqui a estudar é passagem de um par iónico porque se discutia muito se os transportadores passavam-se de uma forma par iódico por o medo deste cateão ou separadamente muitas pessoas pensavam que passar através de par iónico era melhor porque ao passar na zona hidrofóbica das membranas o par iónico é neutro e portanto passa muito melhor na moedutura das membranas o que nós descobrimos fazendo perfis de energia livre é que isso não é verdade o par iónico tem mais dificuldade em passar do que o cateão sozinho isto porquê porque o anião e o cateão devido aos grupos alquilo e fenil muito volumosos o cateão e o anião ficam muito longe um do outro e não há cancelamento de cargas isto é mais um zoiterião do que uma molécula neutra portanto no fundo temos que arrastar duas cargas atrás da membrana em vez de uma portanto a ideia do que o par iónico ajuda a passagem só é verdade se o cateão e o anião estiverem muito muito juntos um do outro se estiverem longe porque o cateão está muito enterrado em grupos hidrofóbicos o par iónico passa com mais dificuldade também estudamos a difusão facilitada ou seja a passagem através de poros isto por exemplo costum mostrar é a passagem através de uma purina numa bactéria que é resistente a certos medicamentos na pergunta dos nossos colegas experimentalistas era porque é que este antibiótico sofria resistência quando este poro da bactéria se deu mutações e este antibiótico não sofria resistência e nós simulamos a passagem destes antibióticos através do poro da bactéria para tentar perceber porque é que um sofria de resistência e o outro não a resposta que encontramos é que este composto pequenino passa através do poro mas o composto grande não cabe no poro e passa através da membrana por isso quando há mutações de poro não afeta o antibiótico grande porque o antibiótico grande não passa pelo poro até resistente a mutações outra área em que também trabalhamos é a docagem proteína-proteína nós desenvolvemos métodos para prever o complexo de duas proteínas a estrutura a geometria do complexo quando só conhecem os monómeros separados muitas vezes em xilografia só conseguimos cristalizar os monómeros separados e portanto temos que prever com o potenciamento do complexo temos métodos que desenvolvemos para prever o complexo com muita precisão aqui o que estão a ver é um trabalho que fizemos há alguns anos que nem fui eu que fiz foi uma colega minha de laboratório mas que eu acho muito engraçado que é um um trabalho para fazer testes de paternidade para saber por exemplo se um pai é pai da criança ou não e então como é que funciona temos aqui uma superfície de silício que era o material que foi usado neste modelo computacional isto era o que nós gostaríamos de simular uma rede periódica infinita de silício mas é impossível porque demora muito tempo computacionalmente então o que simulamos de facto é um modelo mais pequenino isto é um bocadinho parecido com o cluster model que o Fani mostrou no último seminário é uma pequena porção da rede de silício que representa a rede toda e nós aqui o que temos que fazer é colocar grupos funcionalizantes para ligar DNA e vamos a explorar grupos funcionalizantes para ligar DNA e basicamente acabámos por ver qual era o melhor grupo para ligar DNA para efetuar o teste como é que se faz o teste tira-se uma amostra de DNA da criança por exemplo da mucosa bucal esfrega-se com uma escova ou dentro da boca recolhe-se o DNA depois aquece rapidamente e arrefece e ao aquecer e arrefecer as cadeias de DNA a cadeia dupla separa-se e ao separar coloca-se sobre a placa e quimicamente as cadeias simples ficam ligadas aos grupos funcionalizantes e têm uma placa de silício com cadeias simples de DNA ligadas a seguir pedem ao pai uma amostra de DNA e o pai também dá uma amostra aquecem e arrefecem e o DNA do pai separa-se em cadeias simples e depois misturam na placa de silício com o DNA do filho se o DNA do pai emparelhar na placa de silício quer dizer que é complementar ao DNA do filho e portanto o pai é o pai biológico porque pelo menos metade das bases são complementares e isso é suficiente para provocar o emparelhamento e quando lavarem o líquido não há DNA do pai ficou todo emparelhado na placa se o pai não for o pai verdadeiro quando lavarem o líquido encontram lá o DNA do pai porque o DNA do pai não emparelhou com o DNA do filho porque as bases não são complementares depois de fazer o teste coloca um reagente ele elimina o agente funcionalizante coloca um agente novo na placa de silício e está pronto para a nova utilização e isto foi feito a partir de cálculos computacionais por fim o que é que estamos a fazer mais recentemente estamos a trabalhar em várias áreas mas há duas mais importantes que é a reciclagem enzimática de plásticos PET plásticos de garrafa essencialmente aquelas garrafas esta garrafa nem é o melhor exemplo a garrafa de água transparente é o melhor exemplo e fazer antídotos para a mordida de serpentes e fara-te as inspiradas em veneno de serpentes este segundo campo é muito é muito ativo no Brasil o Brasil tem muitas serpentes é uma grande riqueza que tem e ao mesmo tempo uma riqueza e um perigo e portanto temos que fazer antídotos temos que aproveitar também para fazer medicamentos mas também fazer antídotos por exemplo uma enzima que estamos a estudar agora é a fosfolipasa A2 do veneno de serpente aqui não está não está não tem a legenda mas a fosfolipasa A2 corresponde a 27% do veneno de zelapídeos como por exemplo a cobra coral e 21% do veneno de giperídeos como por exemplo a jararaca ou a jararacuçu e portanto é uma toxina muito agressiva e muito abundante no veneno de serpente nos giperídeos nas víboras há duas formas há uma forma enzimática que destrói a membrana solar por hidrólis e fosfolípidos e há uma proteína não enzimática muito parecida com a primeira mas que perfura a membrana e cria poros por onde passa cálcio e o cálcio mata as células cada dois mecanismos de toxicidade há ainda um terceiro mecanismo de toxicidade das fosfolipases neurotóxicas que atacam a membrana de neurônios mas estas não estamos a estudar neste momento estas duas geralmente causam mionecrosa ou seja atacam o tecido muscular e são muito comuns nas víboras brasileiras então nós estamos a estudar o mecanismo catalítico da fosfolipase A2 para poder inibir-lo de forma mais eficiente o mecanismo clássico é uma molécula de água perder um protão para uma estidina gerar um ião hidróxido e o ião hidróxido ataca o carbono 2 de um de um de um fosfolípido e quebra a ligação éster como está aqui forma intermediária tetra coordenado que é estabilizado por ião cálcio depois quebra a ligação éster o éster que sai rouba o protão a estidina e forma-se um ácido gordo e uma cadeia portanto um portanto um fosfolípido com uma cadeia dupla apenas com duas cadeias lipídicas o que é muito instabilizante para a membrana a membrana tende a ficar permeável quando quebram os fosfolípidos começamos por simular esta enzima no meio que tem água membrana água eu apaguei aqui no meio a membrana para se ver esta enzima é simulada com o substrato no centro ativo para encontrar uma estrutura do complexo de Micael uma estrutura produtiva e depois vem aqui a simulação do mecanismo por mecânica quântica e mecânica molecular a água a perder o protão para a estidina atacar o difosfato a ligação éster a partir e a receber um protão da estidina outra vez de repetição a água perde o protão para a estidina ataca o grupo éster do fosfolípido o grupo que saiu e recebe o protão e esta curva aqui é a curva de energia livre que é calculada que é determinada através destes cálculos nós temos que aqui é o estado de energia mais alta e portanto sabemos que esta estrutura que é um intermediário tetraédrico que mimetiza o estado de atração limitante qualquer ligando que seja parecido com a estrutura de energia mais alta será o inibidor competitivo da enzima porque a enzima evoluiu ao longo dos milénios ao longo dos milhões de anos para estabilizar a energia do estado do passo limitante o inibidor ideal é o inibidor que mimetiza o estado de transição e inspirado o estado de transição que determinamos com este mecanismo podemos encontrar inibidores para esta enzima para quando a pessoa for mordida para o serpente lhe podemos dar o inibidor e paramos a ação desta enzima estas proteínas parecidas com as fosfolipadas mas não catalíticas que perfuram membranas também estão a ser estudadas o que nós temos descoberto é que elas enterram o grupo C terminal através da membrana e ao enterrar formam um canal de água e com este canal de água passam-lhe os cálcios que matam a célula nesta simulação pode haver uma ponta da enzima enterrada na membrana este espaço branco interior é a membrana o espaço vermelho é a água as bolas laranja são os grupos fosfato fosfolípido e esta bola muito grande é o íon cálcio vão reparar mesmo quando o íon cálcio está na água que há aqui bolas vermelhas isto é tudo água que já está a fazer um canal à volta deste péptido e veem que com a ajuda deste canal pré-existente ouve-se desculpem com a ajuda do canal pré-existente o cálcio passa por uma coluna de água e ao passar por uma coluna de água ele passa facilmente e é um influxo muito grande de cálcio para dentro dos tecidos musculares que mata os tecidos musculares estas simulações estão só a ser feitas com um pequeno péptido embora depois vão ser repetidas com a enzima completa agora nós sabemos fundamentalmente que o péptido ser terminal sozinho é suficiente para matar células musculares não é preciso não é preciso a enzima completa por isso é que estamos a começar com simulações do péptido sozinho e assim tentar perceber um mecanismo pelo qual a víbora causa toxicidade miotoxicidade toxicidade nos tecidos musculares que é gravíssimo para depois a poder inibir por fim a biodegradação de plásticos ela é feita por duas enzimas retiradas de bactéria que é a ideonela sacaensis em 2016 descobriu-se que havia bactérias que viviam no plástico e que comiam plástico e agora estamos a otimizar essas enzimas para ter meios biológicos e destruir o plástico e já estudámos a petase e a metase é um conjunto das enzimas que degradam plástico eu vou só falar da metase o que é que nós fazemos? Temos simulações com uma caixa com solvente com enzima dentro que o MMM e com dinâmica molecular portanto não só temos enzima completa e solvente como temos dinâmica molecular para mostrar as conformações e calcular o mecanismo calcular as barreiras com precisão e saber que mutações podemos fazer para assarar a enzima o que nós queremos é um sistema enzimático que possam despejar por cima do plástico de um centro de reciclagem e que degrada o plástico muito rapidamente aos seus componentes iniciais o mecanismo de reação desta enzima já foi estudado por nós mas neste momento já sabemos exatamente nas duas etapas desta enzima quais são os estados de transição limitantes o estado mais lento desta enzima é o terceiro estado de transição do seu mecanismo catalítico e não vou explicar aqui o mecanismo todo é um pouco complexo mas basicamente é um hidrólise de um grupo éster é um bocadinho parecido com a fosfolipase mas tem mais passos mas ao determinar o mecanismo catalítico com rigor ao identificarmos o estado de transição limitante nós temos neste momento um conjunto de mutações para a enzima que acreditamos que vai funcionar e temos um conjunto de grupos na Dinamarca grupos experimentais na Dinamarca que vão testar as mutações que nós propomos para ver se realmente conseguimos encontrar mutações que acelerem muito esta enzima e que permitam degradar o plástico aos seus componentes iniciais a grande vantagem desse sistema petase metase é que o produto de reação são os monólogos a partir de aí podem formar outra vez o peto plástico portanto o peto no fundo é um polímero feito de dois reagentes ácido tereftálico e etilenoglicol eles juntam-se para ser um polímero estas duas enzimas pegam na garrafa e geram outra vez ácido tereftálico e etilenoglicol regeneram os reagentes para fazer mais garrafas portanto seria uma química circular perfeita só por sermos é que funciona rapidamente para poder lidar com os milhares de milhões de garrafas que são produzidas todos os anos e a isso estamos a tentar um dos trabalhos importantes para nós é a imobilização destas enzimas imobilizá-las em superfícies sólidas para passar um fluxo de reagente e fazê-los degradar os reagentes mais depressa portanto o plástico é partido em blocos pela petase e a metase pega nos blocos e divide em ácido tereftálico e etilenoglicol mas o que a metase recebe já é um líquido e portanto pode ser imobilizada numa superfície sólida e ser conduzido o reagente para ela transformar em produto a imobilização tem muitas vantagens torna a exil mais resistente à desnaturação pode-se usar mais altas temperaturas e pode-se aumentar a concentração de enzima pode-se recobrir uma placa com a enzima e passar o líquido com o produto de degradação do plástico por cima para ela acabar o serviço é muito produtivo do ponto de vista industrial e nós estamos a imobilizar a enzima quer apenas absorvida quer covalentemente ligada e funcionalizada neste momento o que estão a ver aqui é uma superfície de óxido de grafeno que é grafeno oxidado é a superfície que estamos a trabalhar as superfícies que estão a ver aqui são pristinas ou seja não têm substituição não estão funcionalizadas aqui estão a ver novamente o oxigrafeno não funcionalizado nós estamos a estudar neste momento a absorção no oxigrafeno não funcionalizado para ver se efetivamente a enzima se torna mais resistente à desnaturação e podemos fazer a reação a mais alta temperatura e é muito importante porquê? porque o pet da garrafa é muito cristalino e é difícil degradar mas se aquecer em 65 graus ele torna-se amorfo e a enzima e degrada muito bem mas a enzima tem que resistir à temperatura de 65 graus e a mobilização é uma forma de a rigidificar para resistir a altas temperaturas e portanto isto é um trabalho que está em curso neste momento e pronto e basicamente era isto que eu vos queria mostrar é um bocadinho uma coletânea daquilo que estamos a fazer neste momento eu queria agradecer a todo o meu grupo o Rodrigo já conhece algumas das pessoas estão aqui os estudantes que fizeram todo este trabalho a minha colega que é a diretora do laboratório e diretora histórica do laboratório de arquiteto competicional a professora Maria João Ramos que é ela que está essencialmente encarregue deste projeto do plástico eu estou mais focado no projeto de veneno de cobras embora eu também ajude na reciclagem de plástico que ela também ajude nos venenos de cobra e agradecer também à Fundação de Ciência e Tecnologia pelo financiamento ao laboratório ocorrido nos Estados Unidos pelo tempo de supercomputação e à instituição PRAISE que é a infraestrutura de supercomputação europeia também pelo tempo de computação e naturalmente a vocês todos pela vossa atenção durante esta palestra muito obrigado E pronto estou disponível então para responder às vossas questões desde que eu consiga acabar com este compartilhamento Acho que parei o compartilhamento não parei o Rodrigo Não, parou parou está assim agora está retornou assim Ótimo Pedro muito obrigado pela apresentação foi excelente e assim ela 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 mostra de forma bem você foi bem é é mostra de maneira bem clara como o grupo eclético ou seja como vocês trabalham com diferentes áreas e como de fato a supercomputação pode resolver problemas desde né de problemas quer dizer responde perguntas fundamentais e perguntas tecnológicas perguntas diretamente aplicadas mostra digamos assim a diversidade de problemas que podem ser abordados com a supercomputação ou seja nas perguntas nas trabalhos aplicados nós temos sempre uma colaboração com grupos experimentais e a parte experimental é muito importante porque depois temos que testar e fazer um produto no caso os venenos de serpente nós temos colaboração com muitos grupos no Brasil com grupos por exemplo André Mar Soares na Universidade da Amazónia temos muitos grupos com a Saúde da Silva porque realmente o Brasil é uma superpotência nos venenos de prova sim nos plásticos é mais a Dinamarca temos um grande projeto com uma fundação dinamarquesa e nesses momentos também temos colaborações com a Índia e com a Costa Rica todos experimentalistas nós somos os únicos computacionais nesses projetos não e mostra como é impossível hoje em dia para fazer uma pesquisa digamos assim uma pesquisa de qualidade num sistema biológico de interesse biológico você precisa ter essa colaboração experimentalista porque e essa colaboração precisa fluir de forma tem que ser muito fluida porque às vezes a pergunta quer dizer você precisa de uma cronologia exata porque as perguntas são formuladas pelo experimentalista respondido pelo teórico ou pelo teórico respondido pelo experimentalista num timing que precisa ser adequado de maneira que ambos evoluam de forma sincrônica e nem isso e nem sempre isso é possível antes de passar para o pessoal para as perguntas que eu já percebi que tem alguns inscritos deixa eu te fazer uma pergunta como é que você como é que vocês lidam com esse timing ou seja porque dependendo do experimento dependendo do problema a parte experimental evolui mais rapidamente do que a parte teórica ou dependendo da pergunta a parte teórica evolui mais rapidamente que a parte experimental e aí como de fato essas colaborações precisam se dar de forma que os trabalhos sejam realmente complementares imagino que não seja uma tarefa fácil eu acho que o mais importante a minha experiência mostrou-me que o mais importante é o teórico e o experimental já terem muita experiência na área em que colaboram por exemplo se eu estiver a tentar descobrir antídotos povenentes serpente e pedir a um bioquímico aqui do Porto para me testar os compostos ele demora muito tempo e é muito complicado porque ele não tem experiência mas se eu pedir a um experimentalista cuja vida e o centro da sua investigação é testar antídotos povenentes de cobra aí é tudo muito rápido ah sim ou seja ambas as pessoas têm que estar naturalmente no mesmo projeto e aí a sinergia é muito rápida sim 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 se não estiverem naturalmente se o projeto não for o centro das atenções de ambos as coisas não funcionam muito bem tem que ser o centro da atenção de ambos interessante tem que ser o projeto principal de ambos de um e de outro sim sim ainda porque a estrutura toda a estrutura não é estrutura a infraestrutura experimental ou computacional é importante mas também os recursos humanos que são usados principalmente nessas instituições as pessoas que vão trabalhar nisso seja os estudantes os colaboradores enfim todo mundo precisa estar imbuído daquele projeto e com experiência para tocar as coisas de forma mais claro por exemplo se um experimentalista me fizer uma pergunta de venenos de cobra eu já tenho alunos a trabalhar nisso eu posso imediatamente trabalhar mas se me pedir por exemplo ajuda por exemplo para farm que se dirigiu ao Parkinson eu não tenho nenhum aluno a trabalhar no Parkinson tem que encontrar um aluno tem que pedir uma tese ele tem que aceitar tem que aprender então tudo demora muito sim tem que ter os recursos prontos ao mesmo tempo sim sim ou seja tanto a infraestrutura experimental ou computacional mas também sobretudo a infraestrutura humana ou seja os recursos humanos que são empregados para legal legal deixa eu passar então vamos passar para os estudantes temos aqui algumas inscritas deixa eu ver a primeira inscrita é a Ariane Ariane pode fazer sua pergunta o microfone está 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 desligado isso agora tudo bem muito interessante essa apresentação fiquei muito encantada muito obrigado obrigado eu fiquei muito curiosa em relação a a parte de infraestrutura física mesmo eu acredito que as salas tem que ser muito frias e que enfim existe um gasto de energia muito grande em relação a colocar esses computadores para funcionar enfim full time eu imagino até pela estrutura do laboratório que eu trabalho e eu queria saber se vocês têm por exemplo uma visão assim de utilizar energia renovável sei lá aqui no Brasil por exemplo pode ser muito empregada solar para poder manter esses computadores funcionando até porque o gasto de energia também deve ser muito grande e vejo que um dos trabalhos que vocês fazem é justamente tentar lutar contra a poluição enfim formação de essas coisas obrigada nada e obrigado pela pergunta então basicamente em Portugal nós temos cerca de 80% de energia renovável na nossa rede elétrica porque temos muitas barragens e temos muitas centrais eólicas e há alturas do ano em que temos 100% de energia renovável não é o ano todo as três semanas com mais vento chegamos a 100% de energia renovável e portanto a energia que nós usamos que é a da rede 80% ou mais é a energia renovável mas não somos nós que fazemos isso é a própria infraestrutura que gera a energia renovável entendi muito legal obrigado obrigado isso é um problema assim é um problema seríssimo porque aqui no Brasil a gente tem várias estruturas de supercomputação por exemplo aqui no próprio estado do Rio de Janeiro na cidade de Petrópolis a gente tem um supercomputador Santos Dumont que um dos grandes gargalos na verdade um dos grandes problemas de manutenção do supercomputador é justamente o gasto com a energia elétrica para a manutenção da refrigeração então a manutenção do sistema funcionando é para que o sistema funcione algo extremamente gostoso então e aqui a gente tem essa que é fundamental essa essa visão essa possibilidade de de se trabalhar com a energia renovável e de fato a Europa agora vai investir imenso na energia renovável não é por bons motivos o problema foi a guerra da Ucrânia a Europa está extremamente dependente ou muito do petróleo russo e tem que se libertar da dependência e não quer ficar dependente de outros países então vai investir quantias gigantescas na revolução verde e acho que dentro de 10 15 anos acho que vai haver uma diferença muito grande acho que toda a Europa vai estar essencialmente a produzir energia renovável mas não é pelos bons motivos não é por maus motivos isto é a realidade mas pronto mas é o que vai acontecer deixa eu passar aqui para a próxima pergunta eu acho que o próximo escrito é Lucas Oi professor boa tarde vocês conseguem me ouvir? sim sim perfeitamente então professor Pedro agradecer a sua apresentação achei seu trabalho bem bem interessante eu estava querendo saber se todos esses cálculos de alto nível que o senhor mostra se eles são restritos com o uso de super remutadores ou tem alguns que a gente conseguiria rodar com alguns clusters normal para cálculo por exemplo alguns poderia fazer um cluster normal o que é que podia fazer no cluster normal por exemplo a docagem proteína proteína poderia fazer algumas dinâmicas moleculares de proteína ligando mas a grande maioria precisa de um supercomputador entendi mesmo assim é bem interessante é a grande maioria sim precisa de um supercomputador obrigado nada Pedro para você submeter projetos tanto para a estrutura de supercomputação europeia acho que lá nos Estados Unidos eu acho que não mas por exemplo para a estrutura de supercomputação europeia você precisa necessariamente ser um investigador da comunidade europeia da União Europeia ou você pode receber projetos de pesquisa por exemplo de outros lugares do mundo eu acho que eu nunca verifiquei isso mas penso que portanto pode ser qualquer pessoa desde que trabalhe num país da União Europeia ou seja se for brasileiro a trabalhar em Portugal pronto não há qualquer limite tem que estar numa instituição europeia se não estiver numa instituição europeia suponho que pode participar como colaborador mas tem que estar agregado a qualquer instituição europeia nem que seja em colaboração se for um grupo só do Brasil eu suponho que não pode concorrer sim sim Gabriel só sim sim Gabriel alô estamos chovendo Gabriel é que a câmera acho que não está aparecendo aí não dá para me ver tudo bem pode pode fazer sua pergunta me desculpe não é que eu só gostaria de saber não sei como é que funciona a legislação em Portugal segundo no caso estudos aí quando se descobre esses fármacos se demoram muito assim tempo até eles ser lançados no mercado para os pacientes de determinadas molestias já poderem utilizarem como forma de tratamento se é uma longa demora até o fármaco entrar realmente no mercado obrigado obrigado depende do fármaco se for uma molécula completamente nova que nunca teve testes e humanos no passado sim demora muito tempo demora pelo menos 12 anos por vezes 20 anos desde que se descobre o alvo e se escolhe a doença até que chega ao mercado 15 anos é normal mas se for uma molécula que já teve testes clínicos no passado e que está a ser aproveitada para outra doença aí é muito rápido muito rápido digo 5 anos porque isso é o que estamos a fazer em parte com os meninos de cobra usar medicamentos que já eram usados para outras terapias e ver quais deles que já tiveram testes clínicos é que funcionam no veneno de serpente e esses como já tiveram testes em humanos já sabem que são seguros podem passar diretamente para uma fase avançada testes clínicos aí é muito mais rápido mas diria 5 anos nos casos rápidos 4 anos e mesmo esses se forem muito melhores qualquer outra que esteja no mercado e sendo uma doença grave podem ter uma autorização especial e serem 2, 3 anos autorizadas ou menos mas for um medicamento completamente novo uma molécula completamente nova nunca testada em humanos é normal 12, 15 anos ah sim obrigado não é o que eu penso já que tem essa parte de computação um pouco mais ágil não sabia que demorava mesmo a ser tanta até chegar no momento demora demora porquê porque mesmo que eu hoje descubra imediatamente uma molécula e essa molécula até já esteja sintetizada é preciso fazer testes em linhas celulares depois testes em animais os testes em animais tem que ser o tempo de vida completo do animal que são 2 anos para ver se o animal tomar durante toda a vida o que é que lhe acontece depois tem que ser um pedido para testes clínicos tem que ser analisado embora um ano só ser analisado ou mais depois os testes em humanos tem que ser em 3 fases cada um demora 1 a 2 anos então acaba por demorar muito portanto a computação ajuda a chegar à molécula mas os testes em animais e humanos demoram muitos anos e isso não conseguimos ultrapassar agora entendi obrigado valeu nada é eu acho que o grande o grande limitador na etapa limitante desse processo constitui justamente a fase clínica é porque justamente a fase quer dizer a computação ela acelera é é interessante porque ela acelera a fase pré-clínica né de descoberta de de depois de lead compounds enfim no entanto essa ainda né eu vi uma um seminário de um professor em que ele ele discute justamente que uma das fases mais custosas do ponto de vista de tempo é essa fase pré-clínica porque muito embora né é a fase clínica demora às vezes 10 anos 8 anos ou seja justamente a fase 1 fase 2 fase 3 de ensaios clínicos em animais e depois em humanos essa fase até você ter um composto né pra que você lançar na fase clínica é isso deu um tempo curdo também né ou seja você com os computadores você acelera esse processo mas ainda assim é uma etapa extremamente custosa do ponto de vista de tempo né é é muito demorado por exemplo no caso do Covid das vacinas do Covid o que é que se fez para acelerar duas coisas a primeira foi deu-se prioridade na parte administrativa ou seja os vários anos que demoraria a estudar os projetos estudar as autorizações para testes clínicos foram feitas num mês ou dois porque puseram os processos do Covid à frente dos processos de qualquer doença e na parte administrativa poupou-se logo três ou quatro anos testes clínicos porque deu-se prioridade total e aí nós percebemos o tempo que a administração demora e depois a outra coisa que se fez foi como a vacina era uma coisa que era só tomada uma vez assumimos que não vai ter efeitos a longo prazo os efeitos tóxicos têm que ser no momento se não for no momento não vai aparecer dali a um ano porque ele só se tomou uma vez e acabou e ao invés de se fazer testes durante muito tempo fez-se testes em muitas pessoas fez-se uma alternativa fez-se testes em 70 mil pessoas para cada vacina em vez de ser 2 mil 3 mil 4 mil que é o típico fez-se em 70 mil então tentou-se encontrar os efeitos raros não estando durante muito tempo mas estando num universo de muito grande de pessoas e aí conseguiu-se acelerar muito o processo o processo demoraria sete anos foi feito num ano mas não podemos fazer isso rotineiramente não podemos pôr todas as doenças à frente de todas as doenças para dar prioridade a uma as outras atrasaram sim isso é um ponto importante isso é um ponto importante porque justamente esse é o detalhe o covid foi dado prioridade total é um estado de emergência mundial e aí o desenvolvimento em princípio de todas as outras doenças vamos colocar de uma forma genérica foi de certa forma colocado foi atrasado em determinados também desenvolvimento de uma vacina não se pode fazer a todas só se pode fazer a uma não se consegue acelerar a todas e acelerando uma atrasa-se as outras é difícil este processo é muito demorado sim e como antes de passar a pergunta ali como está a questão da varil macaco em Portugal é obrigado obrigado sim a varila do macaco é assim nós temos muitos casos mesmo assim o muito são umas centenas mas as pessoas não estão preocupadas porque a varila do macaco exige contacto físico ou muito próximo e portanto a maior parte das pessoas acha que se consegue proteger de haver um macaco desde que não tenha contacto muito próximo com pessoas que não sejam da sua rede de conhecimentos ou seja o covid é mais preocupante o covid porque nós não conseguimos evitar e a varila do macaco apesar de tudo conseguimos evitar diminuindo o contacto sim sim e assim eu fico preocupado porque no Brasil no mundo inteiro no início a covid as pessoas não davam tanto crédito assim bem no iniciozinho lá no iniciozinho de 2020 finalzinho de 2019 ah será que isso vai realmente será que de fato é um é um uma doença de preocupação acabou se tornando o que a covid se tornou é verdade é verdade e a varíola de macaco quer dizer eu até concordo que nós temos hoje uma situação totalmente diferente né se nós compararmos a covid versus varíola de macaco a gente tem uma situação totalmente diferente mas eu eu tenho um pouco de receio de que se realmente não pode no descampar digamos assim por uma uma situação descontrolada como nós chegamos com a covid é neste momento eu estive a ver enquanto falávamos nós temos 231 casos de varíola de macaco em Portugal total registado até hoje eu acho muito sabe porque aqui no Brasil é eu acho que foi confirmado hoje o segundo caso se não me engano o primeiro caso no estado do Rio a gente ainda tem uma quantidade de casos muito pequena aqui no Brasil acho que não chega a 10 casos ah nós já temos 231 e somos só 10 milhões sim eu sei eu vou falar que proporcionalmente você tem uma parcela relativamente e a gravidade desses casos ainda é leve? é leve é leve mesmo assim já há pessoas que morreram já morreram já morreram mas eu acho que apesar de tudo enfim não sei mas eu tenho esperança que não se propague tanto como a covid porque a covid é muito difícil ainda agora por exemplo uma aluna nossa esteve num jantar com as amigas eram oito ela tinha covid e contagiu as oito sim e com a varíola macaca isso não se passaria ela ia jantar a não ser que lhe tocassem no corpo pronto então eu acho ou talher alguma coisa do tipo é exatamente haver um contacto mais íntimo de modo que pronto claro que temos ter receio mas eu tenho esperança que não seja tão grave não seja tão grave deixa eu passar para a Nathalie Nathalie por favor oi professor estão me vendo ouvindo sim estamos a ver Nathalie primeiramente obrigado pela palestra foi muito esclarecedora no sentido de aqui a gente não tem tantos eu pelo menos não conheço né laboratórios assim tão grandes de processamento de dados e aí eu estava assim comentou sobre eficiência eu queria saber quanto é essa eficiência assim vocês tem noção por exemplo se eu estou fazendo uma pesquisa de aquela né molécula com um alvo e aí eu consigo uma quantidade de compostos ali e depois passo para a síntese eu queria saber mais ou menos assim quanto dessas moléculas realmente no final do processo vão ter atividade geralmente é mais ou menos uma molécula ativa porque 5 a 10 testadas se o a Nathalie der 50 moléculas e testar todas 5 a 10 são ativas não é bastante não é mesmo assim falham muitas não é nós gostávamos nós gostávamos de dar 50 e serem 50 ativas mas não digamos que 10% é bom porque as pessoas conseguem testar 50 moléculas não é muito difícil um teste rápido a uma concentração só realmente faz-se assim faz-se um teste rápido de inibição a uma concentração só com 50 a 100 e 5 a 10 mostram a indibição e dessas 5 a 6 depois faz-se um ensaio interaplicado numa gama de concentrações vasta em função do tempo é mais rigoroso e há sempre 4 ou 5 que funcionam in vitro pois in vivo podem falhar também mas da computação para a experimentação é fácil eu dar 50 e 5 serem verdadeiramente ativas mas ainda é muito maior do que por exemplo quando a gente faz aqui com um computadorzinho né e se for aleatório também é muito menos vale sempre a pena fazer este teste computacional porque a probabilidade de encontrar compostos bioativos é muito grande comparada com o teste sem computação é isso obrigado e tem uma situação ainda como você colocou Pedro é uma questão ainda complicada é depois verificar a atividade dessas moléculas em vivo você tem todo aspecto de nebulismo de absorção enfim e é interessante porque um dos slides que você uma das linhas de pesquisa que vocês atacaram enfim tem atacado essa questão da difusão do fármaco ou seja que afeta diretamente o processo de absorção desculpa de absorção do fármaco e isso é interessante porque geralmente o pessoal que trabalha com química medicinal química medicinal computacional está muito focado na questão da interação fármaco receptor e assim é possível fazer até estimativas de absorção distribuição metabolismo que eles chamam de match mas de fato não se investiga o processo de absorção de absorção de forma mais do ponto de vista molecular ou seja qual é de fato como se dá a difusão do fármaco através da membrana molecular enfim eu acho que é interessante atacar esse problema né e também é verdade é isso é o metabolismo é difícil de prever se o fármaco que damos vai ser rapidamente metabolizado também outra coisa muito difícil é aquilo que chamamos os anti-alvos que é eu faço um fármaco para um dado receptor mas no nosso organismo há outro receptor onde ele se liga ainda melhor e ele não chega ao receptor que eu quero porque se liga ao outro e como há milhares de receptores diferentes eu não consigo controlar há muitas coisas em vivo que são muito complicadas e que não conseguimos controlar só mesmo testando e muitas vezes testamos num animal e funciona e depois passamos ao humano e já não funciona num animal humano também somos animais não é? sim de um animal para o outro sim sim até porque embora geneticamente haja uma semelhança o fator típico é fundamental ou seja a influência ambiental ou seja o fator ambiental influencia diretamente nessa questão da da do metabolismo da da absorção enfim exatamente deixa eu deixa eu ver se tem alguma pergunta não por enquanto não há mais nenhuma outra pergunta deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida contigo sobre a questão do mecanismo assim da 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 metodologia que vocês utilizam para investigação mecanística enfim é eu acho que é uma uma estratégia tástica ou seja vocês conseguirem abordar de maneira holística né todo o processo é mecanístico ou seja toda a química envolvida diretamente no sítio ativo sendo de certa forma influenciada por todo o ambiente molecular providenciado enfim pela proteína e nesse sentido vocês avaliam prévia porque eu imagino que computação para fazer assim se buscar diretamente uma abordagem que é MMM para atacar um problema seja talvez muito maior do que uma abordagem de cluster dependendo do sistema você tem muito mais átomos e tem toda uma complexidade enfim mas vocês avaliam previamente os mecanismos do cluster por exemplo os menores para se ter pelo menos um insight sobre o mecanismo ou vocês já atacam os problemas diretamente com o QMM nós atacamos diretamente com o QMM mas se tudo falha e não conseguimos nenhum resultado então descemos até ao cluster fazemos muitas experiências com o cluster para ver se conseguimos encontrar uma solução e então nessa altura repetimos o QMM com a nova solução é ao princípio primeira abordagem é sempre QMM e 80% dos casos funciona bem mas às vezes pronto o cluster é mais fácil é mais rápido é mais rápido e é mais fácil dominar e portanto quando realmente o QMM falha nós fazemos com o cluster para ter ideias como o Rodrigo estava a dizer e aí no caso como você qual o tamanho do sistema da camada hoje em dia se consegue fazer de uma forma digamos assim com custo-benefício razoável até quantos átomos? 200 átomos? se for em QMMM 150 é razoável 150 se for só em cluster pode usar 300 o dobro o FAMI tem usado isso já tem usado 300 até ele mostrou até um resultado com 450 átomos ele é interessante é razoável que o MMM são 150 e a volta de 10 mil na enzima 10 mil 12 mil é o ideal e hoje em dia você consegue uma curácia por exemplo com QMMM você consegue uma boa curácia por exemplo em reações enantiosseletivas ou seja para você diferenciar né o mecanismo de proteção para um enantiômero versus um outro enantiômero você consegue essa curácia com QMMM conseguimos esse tipo de cálculos são cálculos mais simples porque ao comparar dois compostos muito parecidos e ao calcular uma diferença de energia os erros sistemáticos cancelam então ao comparar em antiômeros a precisão é muito grande tem energia claro percebe energia barreiras absolutas é mais difícil agora diferenças entre duas barreiras ou diferenças entre duas energias os erros sistemáticos cancelam então isso consegue uma precisão muito grande sim sim interessante interessante vocês já conseguem fazer cálculo single point na energia final ou seja o refinamento da energia final com o couple cluster conseguimos fazemos isso muitas vezes nós usamos uma implementação chamada DLPNO CCSDT é um couple cluster local em que no fundo divide os eletrões em pares e os pares têm muito alta correlação por exemplo estão no mesmo átomo ou em átomos vizinhos são calculados com couple cluster mas eletrões estão em átomos muito distantes e portanto a correlação em termos é baixa são calculados com MP2 e com esse método conseguimos fazer capital cluster com 70 ou 80 átomos sim você faz um subsistema quântico dentro do sistema QM que você exatamente só e o sítio de reação exatamente e usa esse CSDT local capital cluster local num subsistema ficam três camadas uma camada capital cluster uma camada B3Lip e uma camada mecânica molecular sim sim interessante interessante acho que a Gabriela levantou a mão Gabriela Olá tudo bem eu levantei a mão sim o que o senhor falando agora eu fiz a matéria de química computacional no período passado e aí eu inventei de fazer um projetinho final trabalhando com uma molécula de produtos naturais e aí a gente usou o método GFN-XTB vocês utilizam ele também? para proteínas não? não tanto não não tanto nós usamos mais o DFT e com funcionais bem conhecidos para termos bem a noção da precisão entendi mas nem usa ele nem para ter uma noção do que está acontecendo ou vai direto para o para o DFT vamos direto para o DFT entendi tá bom obrigada obrigado Gabriel deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pessoal mais alguém tem alguma pergunta para finalizar eu tenho mais uma perguntinha é uma área que eu acho extremamente interessante eu tenho eu tenho trabalhado há algum tempo já com o cluster e a ideia de visitar justamente o Porto era conversar um pouco com vocês sobre a questão do QMMM enfim então é um assunto que me que me chama muita atenção é que me interessa bastante quando vocês os resultados que você mostrou eu não lembro eu acho que não tem nenhum resultado envolvendo metaloenzima quer dizer com exceção da HIV protease se não me engano que magnésio se não me engano mas por exemplo enzimas contendo ferro olibdênio cobre eu também não vejo muitos trabalhos na literatura o QMMM com sistemas metal enzimas contendo esses metais de transição a gente já tem hoje a evolução quer dizer o método já evoluiu suficientemente para que a gente possa tratar esses sistemas metaloenzimas com metais de transição sim sim não há problema nenhum nós de facto temos alguns cálculos com metaloenzimas com metais de transição com ferro com cobre com zinco com manganês não há problema a única questão que se tem que ter atenção quando temos metais de transição no centro ativo e se calcula mecanismos de reação é que os bons funcionais para calcular barreiras têm muita permuta de arte e foco e os bons funcionais para descrever um metal de transição não têm permuta de arte e foco então há um conflito para escolher o funcional entre ser bom para a barreira ou ser bom para o metal quando o metal tem o vento da reação há que arranjar um equilíbrio mas isso é transversão com a sermoda que é o MMM com o DFT é sempre um bocadinho difícil calcular barreiras com metais de transição e tem que se testar várias funcionais mas fazemos muitos por exemplo daqueles que eu mostrei pronto por acaso não mostrei nenhum mas por exemplo estamos a trabalhar com metal ou proteases do veneno de cobra que são proteases de zinco e não há problema nenhum fazemos muitos escaltos e também com integrados polimbrados aí é magnésio ou manganês quando é manganês sai o metal de transição e também estamos a trabalhar com enzimas citocromos P450 P grupo M que tem um ferro no centro ativo e sim mas não há problema pode incluir à vontade metais de transição quer dizer você tem você tem uma questão também além da questão da descrição do DFT que você precisa ter essa questão da porcentagem Hacker-Fock enfim no funcional você tem a questão também da parametrização do campo de força e geralmente essa etapa de parametrização do campo de força para de mecânica molecular enfim associada geralmente você às vezes tem parâmetro para esses metais ou às vezes você precisa de fato modificar sei lá temos que modificar o campo de forças agora é fácil já há programas que automaticamente calculam parâmetros e embora os parâmetros automáticos não sejam excelentes no cálculo que o MMM como o metal está na parte quântica os parâmetros são um bocadinho irrelevantes mas já se pode calcular de forma mais ou menos automática parâmetros relativamente bons antigamente há 10 anos era muito trabalho agora já é bastante mais simples legal ver mais se tem mais alguma pergunta não não sei se conseguiu me ver me ver sim obrigado tá obrigado pela resposta sobre o tempo do fármaco obrigado só isso obrigado Pedro queria te agradecer enormemente por aceitar nosso convite foi um enorme prazer tê-lo aqui conosco foram foram excelentes ou seja excelente sua participação enfim o prazer é eu acho que mostrou realmente a qualidade da pesquisa que vocês desenvolvem enfim e a cuidado né com que vocês abordem os problemas né extremamente complexos né para sistemas biológicos sistemas bioquímicos são extremamente complexos do ponto de vista experimental e computacional é ainda mais complexo porque você tem toda uma dificuldade associada a modelagem desses sistemas enfim a descrição da dinâmica desses sistemas então muito obrigado foi ótimo tê-lo conosco obrigado obrigado e muito obrigado pelo convite foi um prazer estar com vocês